Marcos Castro sem cortes aqui mais uma vez E eu queria falar hoje de um cara que me ajuda muito Na parte dos vlogs, tem me ajudado ultimamente Que tem um trabalho excepcional Eu até falei excepcional, você vê que eu tô na puberdade Excepcional, que é o Lucas Paladino Vocês já devem ter visto o trabalho deles Eles, ele é mais de uma pessoa né Ele é o Lucas Paladino, já deve ter visto o trabalho dele No Cantadas Nerds, ele fez o cosplay do Seiya Fez o cosplay do Shiryu Fez o cosplay da Samus e do Homem de Ferro Ele, pô, e ele me ajudou muito com a montagem desse cenário Então é, eu gosto, gosto, acho foda E ele fez recentemente, ele me deu um presente cara Que eu achei sensacional, que é um monitor E quando eu digo monitor, é um monitor mesmo É um monitor do Sonic, olha que negócio foda E você pode pensar, porra, mas é só isso? Não, ele acende cara, é uma luminária Cara, eu achei isso, tipo, uma parada, tipo, incrível Não sei, não sei vocês, mas E ele tem, ó, você vê que tem a, tem a voltinha aqui Vocês vêem que tem um negócio todo, ó Uma vida né cara, eu ganho uma vida Olha que é verdade Esse monitor você não pode pisar nele É, não dá pra pisar, não é bom Porque ele quebra, você perde dinheiro Ao invés de ganhar uma vida Quando você tem esse monitor Mas eu, e, mas eu não sei nem se ele tá vendendo Mas se você quiser, se você gostou Eu acho que você pode pedir pra ele É só procurar no Facebook É só procurar por Lucas Paladino Cosplay Eu, eu acho o trabalho dele sensacional Pô, eu tô usando essa luminária aqui Aqui em casa E, pô, é, é, é muito divertido Assim, pelo menos é um sonho realizado Eu ter um monitor do Sonic Eu acho uma parada muito foda Até porque Sonic é meu jogo Um dos meus jogos favoritos, assim O Shine Force 2 é meu jogo favorito De todos os tempos Mas a série Sonic É a melhor série que teve Pelo menos até o Sonic Nankos, assim Eu, pô, eu joguei o Sonic 1, Sonic 2 Sonic 3, Sonic 3 e Nankos Já cheguei a jogar Sonic CD Sonic Spinball O Sonic Chaos pra Master System Sonic 1 e 2 do Master É, tem, sei lá Vários ali Aquele Trouble, Trouble, Trouble Sei lá, Troubles Eu gosto de todos os Sonics Até o Sonic Generations eu gostei É o único da nova geração que eu gostei, assim Mas eu não vou entrar nessa polêmica aqui, não Eu queria mais falar do trabalho do Lucas Paladino Que eu acho um trabalho sensacional E eu acho que eu merecia Ele merecia que eu divulgasse mais o trabalho dele Então, valeu aí Valeu Deixa eu desligar aqui Opa, isso aí Fica com o Sonic aí enquanto eu desligo